A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu de maduro Os cavaleiros e homens do rei Não mais puderam juntá-lo outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu de maduro Os cavaleiros e homens do rei Não mais puderam juntá-lo outra vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL